Eu sei que você quer ouvir isso, muito tempo, todos os dias e a noite você quer ouvir que como que uma indiana está apaixonado para brasileira. Como foi isso tudo? Qual coisa? O que ele fez com você? O que você fez com ele que ele está apaixonado? Você não ainda sabe melhor, né? Então olha, esse vídeo vai descobrir. Eu vou falar uma coisa muito mais verdade, só uma coisa que você tem que conhecer. Como que um indiano é apaixonado por uma brasileira? Como? Como? Você sempre quer saber disso, né? Olha essa história, muito mais importante. Como chama ela? Chama Rose. Que ela me deu uma história, muito boa história. Eu gostei da história dela. Agora eu vou contar para você que como que um indiano é apaixonado. Porque um indiano apaixonado por ela. Muito estranhamente, você vai gostar de ouvir. Estou aqui com o indiano professor para você que todo dia a noite ensina sobre Índia. Então chega uma história, vou contar aqui para você galera. Tem que ouvir. Como que é? Conhece ele nas redes sociais. Ele é casado. Olha, ele é casado. Ela encontrou como que é? Por redes sociais. Tá certo? Ele me disse que tinha dois filhos. Ele tem dois filhos. Tá certo? Ele chegou a mandar foto de um deles pequeno que tinha problema na cabeça e pedia para eu orar por ele. Ele tem duas crianças. Ele tem uma criança que ele mandou foto para uma brasileira, para ela. mesmo que chama Rose. Tá certo? Ou ele tem, ou criança tem problema na cabeça. Não se corre problema ou pedia, não sei como que é. Ou ela fez o que para essa criança? Para orar. Orar de Deus que você sempre pede, né? Na inglesa. Muito bom. Aqui também se chama oração. Ela fez para a criança dele que vai melhor, vai ficar bem. Ou ele fez isso tudo para a criança dela. Tá certo? Eu sempre colocava o nome dele na oração. A nossa conversa era sempre amiga, amiga, amigo mesmo, ok? Ela sempre, quando fez oração, ela sempre chama a criança o nome. Nome da criança dele. Por causa do quê? Porque ele é doente. Quando vai chamar o nome dele na inglesa. Você sabe melhor. Não tem que explicar isso. Como que você orar para uma pessoa, né? Eu gosto muito bem. Que você, todo mundo fez. Ou muito rápido. A pessoa é melhor também. Obrigado para todos brasileiros, tá? Sempre, para mim também, quando é doente. Muitas amigas, muitas brasileiras que fazem uma oração para mim também. Obrigado para vocês. Tá certo? Depois, olha. Sempre amigos. Ela, ele parece... Porque ele é casado, tem dois filhos. Tu parece amigo que a gente conversa mesmo. Quando a pessoa é casada. Eu sempre perguntando com o filho dele. Estava ele respondendo. E mandava foto do meu filho. Eu tinha ele como amigo. Ele por meses foi sempre me respeitava. Um belo dia disse que estava apaixonado por mim. Um belo dia disse que eu estava apaixonado por mim. Está vendo? Como que ele passou não? Ele é casado. Conversando com uma brasileira. Está certo? Conversando pelas redes sociais. Qualquer. Facebook, qualquer lugar. Conversar melhor. Ele tem duas crianças. Ela fez uma oração para a criança dele. Depois, ele se apaixonou por ela. O que ele fez? Fez nada. Mas ele se apaixonou. Está certo? Olha aí. Eu... Por mim, apaixonado por mim é... Eu levei na brincadeira. Ele disse que eu estava misturado as coisas que eu tenho. Eu tinha ele como amigo. Ele começou a insistar, né? Se assustou. Que eu disse que... Se ele continua a insistar. Eu iria bloquear ele. Mas ela... Ela fez coisas boas, viu? Ela o que fez? Ela falou que quando você... Como você pode fazer isso brincadeira comigo? Você é casado. Ou você está falando isso tudo. Que você está apaixonado por mim. Apaixonado significa o que você amava? Ela. Você gosta dela. Está certo? Ela falou que eu vou bloquear... Eu vou bloquear você. É... Tantas coisas que ela falou para ele. Porque essa é uma brincadeira mesmo. Como que assim... Uma... Uma... Uma caçada. Tem dois filhos. Ou... O filho dele doente. Uma brasileira que ajuda ele. Para oração. Ou ele falou que eu estava apaixonado por você. Ela falou que eu vou bloquear. Continua você a fazer isso. Eu parei. Há alguns tempos que eu pensei. Que bom. Ele pareceu que eu... Ele como amigo. Ele parou de mandar mensagem. Ela conversando para esse amigo. Ou... Mas... Ele falou que eu estou apaixonado. Depois ela... Bloqueou ele. Depois ela para de conversar. Mas ela acho que... É... Para ele. Que ele é uma boa pessoa. É... Por isso que ela para de mandar mensagem. É... Pensei melhor assim. É... Muitos dias. Que ela... Ele mandou mensagem para ela. De novo. Dizendo que eu... É... Dizendo que... Queria se... Despedar de mim. Despedar de mim. Está certo? Que ele falou para ela. Despedar de mim. Eu queria ver você na câmera. Ele falou. Eu quero ver você na câmera. Já que eu nunca... Aceitava. Ele disse que não. Eu disse que não. Ele quer ouvir ela na câmera. Chamar do vídeo. Ela disse que... Eu não. Eu disse que não. Ela falou que eu não pode isso. Isso é uma coisa que você sempre fez. Quando... Chamar do vídeo para a câmera. Que ele quer ouvir você. Então... Esse momento. Esse tempo. Esse horário que você liga. Qual dia não se... Um mês. Duas meses. Ou... Mesma dia que você conhece uma pessoa. Você chamar do vídeo. Ele não sabe a sua língua. Então... Para que você liga? Não precisa ligar quando você não conhece. Muito tempo. Então... Assim que... A pessoa vai apaixonado rápido. Porque você aceita a ligação. Ou você é uma mulher. Aqui... Pessoa... Tentando para... Para conversar com a mulher. Está cansado. Está bem. Muito mais. Pessoa sofrer. Que elas... Eles não tem aqui. Ou amiga mulher para conversar. Por isso. Você aceita muito rápido. Por isso. Que ele... Muito rápido. Fala que eu estou apaixonado. Eu amo tudo isso. Mas tudo é brincadeira. Depois. O que foi? Ele insisto. Muito. Eu. Resolveu a seta. Tomei... Um susto. Que ele apareceu na câmera. Ele estava deitado. Segurava uma faça. Encostada no pescoço. E falava que... Não aguenteava mais a vida dele. E eu comecei a conversar com ele. Dizendo que... Não. Fizesse. Isso. Ele... Se acalma. Na verdade. Parece que era... É... Sertagem. Emocional. Mesmo. Que ele está triste. Ela... Ele falou para ela que... Ela acertou. Depois. Ela acertou. De... Qualquer coisa. Ele está fazendo. Ela achou que ele tem problemas. De vida dele. Acalmou. Verdade. Muita coisa emocional. Que ele está ficando chorando. Qualquer coisa. Ele fez. É... Uma amiga. Depois. Ele o que falou. Ele estava fazendo comigo. É pedir. Uma amiga. Para mandar. Uma... Suscrição. Para ele. Que dizendo. Amizade. Ele acertou. Começou a fazer. A mesma coisa. Com ela. Também. Deu muito raiva dele. Bloqueou. Sem dizer nada. Esqueceu. Ele colocava foto. De... Armas de fogo. No perfil. Está vendo. Como que é. Uma safada indiana. Que ele falou. Que eu estou apaixonado por você. Mas. A mesma coisa. Ele fez com. Outra amiga. Também. Que eu estou. Estou. Problema. Eu chorando. Meu filho. Doente. Depois. Ele falou. Para outra amiga. Também. Que eu estou apaixonado por você. Eu acho. Que ele já falou. Por isso. Que ela bloqueou. Porque a mesma coisa. Que ele conversando. Com ela. Como que se chama. Rose. Depois. De uma amiga. Dela. Outra mulher. Que essa indiana. Conversando. Falando. Que eu. Amava. Eu. Estou. Eu apaixonado por você. Eu tenho problema. Mostrando o cara. Que eu estou. Problema. No chamado vídeo. Mesma coisa. Que ele fez. Com. Outras mulheres. Também. Por isso. Que. O que. Significa. Uma brincadeira. Primeira coisa. Ele é caçado. Duas filhos. Para que. Ele conversando. Para conversar. Com você. Com você. Com você. Com você. Querendo chamar. Do camera. Para que. Cadê sua esposa. Olha. Ela. Para que. Essa amizade. Aqui. Você é solteira. Você é caçado. Pessoa. Na índia. Você quer uma amizade. Tu nunca vai dar certo. Mas. Todas. Não. Mas. Essas pessoas. A pessoa. Que ela encontrou. Essa tudo. É brincadeira. Tem que ficar. A distância. Com essas pessoas. Não. Você vai. Sofrer um dia. Porque. Muito rápido. Que ele falou. Que eu estou. Estão apaixonado. Por causa. Que a primeira coisa. Que você. Aceita. Amizades. Sem conhece. Não. Fede isso. Outra coisa. Que você. Com duas. Três. Dias. Que ele. Falando. Eu te amo. Eu apaixonado. Você aceita. Para chamar. Do vídeo. Depois. Toda noite. Conversando. Não. Pode. Quando. Não. Descobre. Isso. Tudo. Nunca. Aceita. Você. Acha. Quando. Uma. Brasileira. Que. Não. Sabe. Cultura. Aqui. Então. Vai. Acha. Que. Mesma. Cultura. No. Brasil. Aqui. Também. Mas. Não. É. Não. É. Isso. É. O. 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 Anders. Tomado. Humano. O. 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 Obrigado.